Música E nós já pegando a saída aqui de Loja Depois de uma boa estada E estamos seguindo Rumo a Cuenca Santiago está a 33 km Olha que rua larga Saiu do fervo da cidade E foi muito agradável O estado aqui em Loja Né, Dálcio? Muito bom, né? Muito bonita a cidade Tranquila Verdade, muito O povo muito receptivo Muito educado Bem bacana que foi a estada aqui E ali os monumentos são livros Gigantes Música Música E nós estamos circulando pela rodovia E35 Eita Eita, eita, eita Um poeirão Bastante venda de água de coco Cana descascada pelo caminho E aqui o gado fica preso bem na beirinha da pista Aproveitando o pastinho aqui da beira da pista Aqui está no lado É E aqui estão ordenhando Está na fila para ordenhar Está cubre cheio O vale, gente, é uma belezura Delícia Lá embaixo, gente, tem um vale É muito bonito A gente já subiu Próximo de 500 metros Mais de 500 metros Mais de 500 metros De lá de onde a gente estava estacionado na cidade E dando volta pela montanha Mas é uma paisagem linda E hoje o dia está bonito, gente Hoje tem nuvens Mas tem bastante sol Tem nuvens brancas Mas não está aquele tempo todo fechado, ó Tem o azul E as nuvens ressaltando a beleza do azul do céu Para enfeitar as imagens do Jabuti Motorhome E o Dals também, bonitão, ó Obrigado Bom dia Prontagiana É verdade E aqui é cheio das falhas geológicas, ó Tem placas avisando Dos deslizamentos Alguns lugares a pista cede Só a pista mesmo Sem ser deslizamento É bem interessante, ó A geografia aqui Aqui também já desceu um tanto do barranco, ó E olha a montanha lá na frente, ó Parece aqueles desenhos Dos livros antigos de escola, ó Aí faz a cerquinha A casa saindo a fumaça pelo chaminé Eita Aqui também teve deslizamento do barranco, ó Já refizeram uma parte nova de pista aqui Desceu metade Gente, e agora já passamos de 2.600 metros de altitude acima do nível do mar E continuamos subindo O vale lá embaixo, gente, é espetacular A cidade tá lá longe A cidade de Lou E o vale é lindo Todo verde Parecendo uma colcha de retalhos Gente, e agora pegava o lado Ladeira abaixo Aí vai de cheiro, hein Meninos, ó Tem que ir pisando no freio E, ó E calçado irregular Tem a placa visando Cheio, gente De lugares onde a pista afundou Onde teve deslizamento Ó, aqui tem um degrau Aqui o gado, gente Gado holandês E aqui tem muita venda de queijo Todo comércio que a gente chega tem Facilidade de encontrar o queijo E queijo gostoso Ó, como trabalha o freio Esse caminhão, ó Os carros deles aqui São um caminhão menor Mas tem um motor bem grande Como se fosse um motor de carreta Aí vai estalando Que vai danado, menino Ó Só no frear Oi, Brotaia Bom dia pra vocês Nós saímos de Loja Agora uma hora, mais ou menos Subindo, subindo Subimos 700 metros E agora estamos paradinho Aqui na beira da rodovia Parada aqui na beira da rodovia Que a Marilda foi filmar as flores Tem muitas, mas muitas flores diferentes aqui A bicha até que anda doida, rapaz Louquinho E aqui, ó Um pouquinho da visão que tem Falei aproveitar e mostrar para os meus brotos Meus jabutiseiros Olha só que imagem, gente Que lugar bonito Lembra bastante aquela subida da Cordeleira Verde Indo para a Cochabamba, na Bolívia E também Lembra bastante Aquela parte que a gente vai chegar lá no Peru É, perto do Pinto, indo para o Porto Maldonado Em direção ao Acústico Muito bonito, ó Olha só que coisa linda E lá na frente, ó Lá vai ser as estradas Nós vamos viajar por ela daqui a pouco Lá está vindo uns veículos lá, ó E é lá que nós vamos passar daqui a pouquinho, ó E como o trânsito está um pouco mais tranquilo aqui Vai tudo cheio de Derrubir, ó De Descorregamento de terra E o gado está lá em cima, velho Olha só A paisagem é muito bonita Meu Olha o gado ali embaixo, ó Muito bacana E o morro é gigante, rapaz Um diferencial que tem aqui na estrada do Equador Que nós surpreendemos bastante de estar olhando É que ela não tem área para estacionamento lateral Quando para um veículo Não queira parar Eles têm que parar Igual nós fomos parados aqui assim Pisando dentro da faixa Ou os caras param simplesmente no meio da pista E ligam o alerta Porque não tem É todo o tempo Então todo o percurso que nós andamos aqui no Equador É asfalto assim de pedra Concreto Alguns trechos de piche, né Asfalto igual ao do Brasil, o nosso E tudo assim Não tem lugar para sair fora Muito doido Bem diferente E é nós jabutizando Aqui no Equador E beleza Meio de janeiro 2023 E vaca E vaca Aqui tem bastante vaca do leite Gente, e aqui lembra muito a cordilheira verde Lá da Bolívia Subindo para a Cochabamba O tipo de plantas As flores A paisagem é espetáculo Gente, muito, muito bonita E os deslizamentos de terra Estão para todo lado Muitos deslizamentos Eita, olha o degrau aqui na pista Enorme Cedeu a pista aqui um morro um tanto Ó, o cabelo vem lá para cá Não vê, ó Ora Tem até marca de acidente ali Tá funcionando ainda É, aqui A terra mexe constante Lá no alto Lá no alto Tem vacas bastando Pensa no exercício Que as vacas fazem Para subir até lá E aqui desse lado O barco Peligro Meia pista, ó Aqui já teve problema também É bem na curva, gente Só ruminando E aqui uma comunidade E muitas flores Na beira da estrada Na beira do caminho Ó, tem uma igreja bonita Ali no alto A pintura Só a pintura Parecendo o quebra-bola Deu um susto Gente, e aqui Agora a gente está circulando Em região de floresta Floresta bem preservada Olha, a cascatinha Ali do lado de baixo Eita O carro está andando pneu Na curva Nós estamos circulando Pelo bosque protetor Aqui afundou Aqui afundou uma parte Colocaram terra por cima Minhas marcas Dos deslizamentos Para todo lado tem E agora começando Uma pequena garoa É, tem a estrada Está lá naquele lado Do morro, ó Lá do outro lado Que nós vamos passar agora E já descemos bastante E continuamos descendo O desejo do quebra-bola É muito bem feito E está cheio de capelas Assim na beira do caminho Só que não tem lugar Para parar E baixando E nós vamos depois, ó Vai serpenteando No meio das montanhas E vamos descer lá Para o fundo do vale Deve ser que tenha algum rio Que a gente tenha que passar Porque já está um tempão descendo E ainda tem um monte de descida Aqui é a placa Santiago a 500 metros Aparentemente é uma cidade pequena E está no fundo do vale É, aqui é a ponte Tem água no rio Fechou o sinal Sinal para a entrada da cidade As brotinhas ali Prontas para ir para a escola Uniformizadas Vendendo comida O cavalo O cavalinho é encarregado de lenha E ali é a placa de distância E ali é a placa de distância São Lucas está a 14 Saraguru 34 E Urdaneta Não viu a distância Está para frente E lá a frente Mais placas de distância Saraguru 35 Onha 75 E Cuenca Que é o nosso destino Está a 140 quilômetros Os barrancos, gente Muito altos Cheio de orquídeos lá nos barrancos Bromélias Muitas flores diferentes Por aqui Gente, e olha Agora uma paradinha aqui Para apreciar esse vale Lá são estufas E tem estrada no alto E tem estrada mais embaixo São paisagens incríveis E o buraco é fundo Ali à frente também tem estufas E para cima, gente Montanhas Altíssima Muito alta Ainda no mesmo lugar Paradinha apreciando a paisagem Gente, o trinho é bem assombração Só que é uma assombração bonita Olha a altura disso aqui E as casas bem lá embaixo Olha Cê tá doido, rapaz Cara, só para chegar em casa Ali vai uma semana de caminhada É muito alto Mas é bonito, hein Impressionante a construção Descendo a rampa Mas chega a suar a mão, menino Nas curvas na radeira aqui E nas subidas também Sua a mão E aqui tem estufas gigantes Volta lá a cachoeirinha E agora chegamos em São Lucas Tem água no rio, né? E aqui, gente A gente está observando As meninas Todas quase de vestido longo Pode ser por causa do frio Essa está de calço comprido E ali vai para o centro da cidade, ó Mas nós não vamos para o centro Para o Jabuti Porque é complicado, hein? Vamos registrando mais um pouco Aqui de São Lucas No Equador Eita, e olha o caminhãozão Caminhãozão bonito, gente Pensa Bastante venda de... Olha O pão na pedra Pão assado na pedra, gente Bastante venda de comidas Aqui na beira, ó Olha Aqui mais uma senhora de longo Tortilas É venda de tortilas E aqui um ponto de ônibus Bem interessante, gente E as montanhas estão em volta E ali é outra entrada para a cidade E tem semáforo E agora nós estamos na subida E tem que parar O semáforo É Ali o nome da cidade, ó São Lucas Como é que para? Gente, eu estou doida para comer a tortilha Tortilha Assada na pedra Mas não dá para parar nessa subidona Aí a subida não cava nunca E já vimos várias, várias vendas dela Mas tudo assim no subidão Quando parou no semáforo lá na subida Teve que arrancar em primeira E não dá Chudia demais E agora sim pegamos chuva, ó Chegamos no meio das nuvens, gente Gente, e agora chegamos a 3 mil metros de altitude Olha o recorde aqui no Equador E aqui limite cantonal Loja e Saraguru Saraguru Que é a província que nós entramos agora Saímos da província de Loja E entramos em Saraguru E aqui deu uma clareadinha Mas quando a gente olha lá para o lado Está no meio das nuvens Enxerga só o brancão das nuvens Aqui a estrada tem uma falha Outra falha Deslizamento grande aqui E continua descendo água E é terra, gente É por isso que desmorona fácil As montanhas... Olha Agora vamos começar a descer Depois de chegar nos 3 mil metros de altitude E o clarão lá no meio, gente É deslizamento E aqui tem uma carcaça E o cachorro está lambendo a carcaça Aqui é Aqui é onde o barranco cedeu também E ali veio o deslizamento daqui da direita E olha a nuvem bem Agora estamos no meio da nuvem E refrescou Nós estamos a 3 mil Quase 3 mil metros de altitude Aí o friozinho pega Ainda mais com esse tempo assim Uma paradinha até que foi no banheiro Fazer xixi A 3 mil metros de altitude Aqui no Equador Um recorde do jabutinho aqui no Equador E aqui mais um Uma falha geológica Deve ter rodado a estrada E em cheiro de terra E vamos no rebolation Só rebolando Ainda bem que essas falhas São pequenos Bem pequenos trechos Rumo à base Centro turístico cultural Uau Olha Aqui dá pra parar pra dormir Espação ali Dá um manjo no trabalhado Dessa madeira ali Tem até um churrasqueirinho Um espeto cheio de carne Massa pra caramba Que atividade Piga de milho aqui E aqui tem artesanatos E queijo O marido foi ali Dá uma olhada Escondendo aqui Dá um manjo Dá um manjo Consegui uma pizza Consegui uma pizza ali Ó 12 dólares Cheirosa E a massa é feita de milho De farinha de milho É 12 dólares E o queijo 9 dólares Esse aqui Esse é o que Não os dois juntos Os dois juntos 9 dólares 9 dólares Esse é queijo amassado A gente já comeu um pedaço É tipo o queijo frescal E esse queijo andino Pronto Aí Chocolate 4 por 1 dólar Isso E um docinho aqui E mais um docinho aqui Estão falando o preço pessoal Pra você ter uma noção De quanto custa Mais 1 dólar 1 dólar Isso aqui Pra você ter noção De quanto custa Aqui no Equador Isso aí E agora Fechou De neblina Olha A nuvem Vai subindo Com velocidade E agora Começamos a descer Pegar a descida E logo Que encontrarmos Também Aqueles 11 metros Já vamos Fazer a parada Pro pernoite Que já começa A ficar de tarde E com o tempo Assim Ficar ruim Pra viajar Então Pronto Amigos caroneiros Sejam todos Bem-vindos A Saraguro No Equador E nós Já vamos Procurar Aqueles 11 metros Porque com o tempo É uma cidade Já Bastante estreita É grande É grande a cidade E aqui Nós vamos Entrar pra esquerda Pra tentar o espaço Gente Aqui é mais suave O entrador Vamos tentar parar Ali perto do estádio A gente viu Lá do alto O espaço Gente A gente desceu A ladeira Lá Fez a volta Contornou E entrou Pra cidade E paramos aqui Na beira do estádio Lugar bom Né, Dalcio? Sim Pra quem não tem nada Que tá ótimo Como que é O palavreado Para quem não tem nada Metade Já é o dobro Então pronto Amigos carondeiros Depois de uma boa Estada Uma manhã inteira De chuva Aqui em Saraguro Agora estamos Seguindo viagem Mais um pouco No sentido de Cuenca Aqui no Equador Vamos seguir Mais um pouquinho E a cidade Gente É rodeada Por montanhas É uma região Muito montanhosa E nós dormimos A 2.700 metros De altitude Agora estamos descendo Um pouco E pelo caminho Deve ter muita montanha Ainda até Cuenca E ali a espiga De milho gigante Deve ser símbolo Aqui da cidade Aqui nessa região Tem muita produção De queijo Milho Mesmo nas montanhas Tem bastante produção Uma escadaria Uma praça Com as quadras Acabar E o nome da cidade Saraguro Saraguro Troncal De La Sierra Já desejando Boa viagem Unha E Cuenca Aqui pra esquerda Os paredões Gente Lá na montanha São gigantes E aqui não dá Pra se empolgar não Porque as rampas São muito íngremes Não dá pra deixar O jabuti disparar muito não Senão depois não freia E aqui é a ponta E a saída é em curva Vamos ver Eita Não se enxerga Muito A cascatinha Bem aqui na saída Deve ser aqui A entrada Pra cachorra E olha Uma cascatinha Caída do barranco Bem bacana E depois da ponta Ainda estamos descendo Mais um pouco A água dá Segunda docidade Ontem A tarde choveu E hoje Praticamente A manhã toda Aí as minas Dos barrancos Estão ativas Gente Olha É assustador O tanto Que desce E depois Se tem o rio Aí a gente passa o rio E depois sobe Tudo de novo Pra pular as montanhas Aqui Aqui até agora Aqui até agora no Equador A gente não encontrou Tal do altiplano A gente nem sabe Se existe O altiplano andino Igual tem na Bolívia Tem no Peru No Chile No Chile É aquele plano na altitude Aqui por enquanto Só sobe e desce E aqui chegamos novamente A ponte Puente Paquixapa Paquixapa Tem água Bastantinha água Parecia mentira Que a gente vai subir pra lá É muito alto A gente desceu muito Pra passar o riozinho E agora já Começamos a subida Aqui a placa Bemvenidos a Urdaneta Altitude 2.480 metros Da altitude Acima do Niro do Mar A horta Na beira da rodovia Gente Olha Esbarrancão É muita terra Por isso que desce A pista Que é a lateral Ela está cheia De deslizamentos E ali as ovelhas Bastando E a estrada Lá longe A estrada Nossa está ficando Lá longe No buraco Você está lembrando De quem então Do Davi Da roda É Estou se provando Roda Davi e Mayra E falou pra Mayra Assim Mayra não sei se a gente Anda muito devagar Ou se o povo Corre muito A Mayra Estou me gostando Aqui Estou dando 10, 12 Por hora Aquela Abraço Também Abraço Mayra Também O vale Está sim Com o tempo Chuvoso Uma névoa Mas Está tudo Verdinha A vegetação Aqui o colorido Do barranco Gente E agora Chegamos Novamente Em 3 mil metros De altitude Morte Velocidade Agora E a velocidade Dalsy Não dá pra falar Não dá pra falar Não é segredo Uma hora e meia Estupindo Andamos 8, 12 800 metros Nem Uma hora e meia E nós nem fizemos parada Pra mim registrar a flor Não tem nem onde parar Não tem nem onde parar E na subida Nem dá pra parar Porque senão Depois pra arrancar Que o jabuti Ixi é pesado E aqui No Novo Record De altitude Aqui no Equador 3.100 Né Dalsy 3.100 Mesmo E a gente não viu Aquela torre aqui Lá de baixo Nunca imaginava Que ia chegar aqui E olha Vamos passar Do ladinho dela Olha lá O esquíde De novo Um monte No barra Gente Se pra nós Tá ruim Esse sobe e desce Imagina pro ciclista Ó Viajante Nem viu a gente Tá concentrado É Um sobe e desce Infinito Desondar Oce que agora Estamos no ultim plano Pegou uma reta Aqui Um pouquinho De plano Mas já tá Descendo de novo Ó Só um pedacinho De plano E agora Momento Tenso Aqui Não sabemos Se é por causa Das descidas Muito íngremes Usou muito O ar Mas tá baixando Né Ná O ar Baixou Baixando No ar De novo E muito Né Baixou Baixou demais O ar Do freio E não tem Um plano Pra gente poder Dar uma parada Pra dar uma aliviada É íngreme A descida Muito íngreme E aqui E aqui O barranco É pedreiro Gente E muito íngreme A descida A gente fez Uma parada Pra tentar subir Um pouco O ar Do freio Né Dalcio Subiu O ar Descendo Devagarinho É O Dalcio Olhou no mapa É um zigue-zague Gente Pra descer Agora E descidas Íngremes Muito puxadas E aqui Chegamos É um tablom Uma comunidade Na beira do caminho E aqui É a cachoeira Descendo O barranco Já bem Partinho Da cidade De Onha Já tinha Até a placa Ali Com o nome Da cidade E aqui Está A entrada Para a cidade De Onha Bem por aí Cidade Está mais Lá no alto Da montanha Aqui Uma capela Bem antiga Pelo jeito É Bastante Restaurantes Na beira Do caminho Uma parada Agora Aqui no posto De combustível Mas vai ser Porque Estamos andando O tempo todo Praticamente Subindo Subindo De segunda Marcha O ar Voltou Normal Bem tranquilo É muita freiação A gente estava Na altitude Estava a 2.700 De altitude Agora nós estamos A 2.300 E ali tem um caixeiro O marido O marido O marido ia vai lá Pegar um dinheiro Caixa eletrônico Olha O tempo deu Uma clareadinha Continua Uma pequena Garô E nós agora Depois que abastecemos E a média foi baixa Né Dals Não é Dalser 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 A pior média Do dia O dia O dia Hoje Ainda bem que aqui O dia É barato É verdade Bem barato 3.27 Km A média Isso em pouco mais De 400 km Né 400 km Mais ou menos Que a gente rodou A média Bem baixa Mesmo Do consumo De eficiência Só subindo De segunda marcha É Muita subida Toda subida Em segunda marcha Aí Vai combustível mesmo E agora Ladeira índreme De novo Gente E pro lado Que a gente olha Tem montanhas Gigantes Tem aspos Pênions Vales Gente Tem uma montanha Lá do outro lado E tem uma estrada Que passa lá Tem carro passando Bem no alto Lá da montanha Gente Bem naquela pontinha Lá que passa a estrada A gente ainda Tá descendo Mas a gente já viu Curvas da estrada Lá embaixo Nós não temos certeza Se é a nossa estrada Que vai lá Mas tá dando Ar de ser Pra lá mesmo Vamos ver E aqui O plantio de tomada Irrigado E aqui Estamos chegando No fundo do vale Bem embaixo Tem a ponta Aí passa a ponta E começa a subir Tudo de novo Nós chegamos lá no alto A 3.100 da altitude E agora Temos a quanto Nós? 1.900 1.900 Então nós baixamos 1.200 metros Lá do topo É um desnível Bem grande É aqui o quebra-mola Pra entrar na ponte Deu uma falha aqui Vamos ver o rio E a saída da ponte Já é na curva Já tá subindo Já tá subindo Nem saiu da ponte Já tá subindo E o paredão Gente De pedra Gigante E naquela paciência Nós continuamos subindo É morraiada Que não acaba nunca Gente Pensa no Equador Que é montanhoso Pelo menos A região Que a gente tá Circulando A placa A placa Bem-vindos A Sussudel Sussudel É o nome da cidade É altitude 2.375 2.375 metros Acima do nível do mar E bem ali a frente É entrada Pra Sussudel Nossa gente Que não quer entrar ali Não Depois Tem que enganar Primeiro Senão tu chega lá Depois não tem onde parar Aí fica ruim Vamos passando Olha isso O cesto De palha Nós viemos lá Daquela montanha Que tá bem Longe Descemos até o fundo Do vale E agora já estamos Do outro lado E aqui fábrica de tijolos E daqui a gente tem uma vista melhor Gente Olha lá no alto Que a estrada vai passar Parece brincadeira A gente vai até lá Naquela ponta do morro E depois vai subir Lá no topo É muito alto Gente Aqui a frente Mais uma fábrica de tijolos E aqui chegou Chegamos na ponta Da montanha E agora Subida Gente Nós vamos subir Lá no topo Dessa montanha Aí Aqui mais fábrica De tijolos E a montanha É bruta Gente Gente E olha A água cai num pão Ali E a montanha É bruta Ó Indo lá Na cidade Atrás A cidade Onha É Cidade de Onha Minha placa De envasamento De água mineral E tem umas nuvens Bem escuras Lá pra frente Aqui onde nós estamos Tá sol agora Garoa Garoa Deu uma trégua Mas as nuvens Estão carregadas E agora chegando E agora chegando a 3.100 de altitude De novo nós no meio das nuvens Olha a orquídea amarela Gente Cheio de orquídeas nos barrancos Mas como é que para a nossa subida Mas como é que para a nossa subida E agora a pouco mais de 3.100 metros de altitude Chegamos em outra cidade Não vimos o nome E já vamos procurar aqueles 11 metros Porque a tarde já está caindo E é ruim de se pegar de noite nessas montanhas Vamos ver se a gente consegue Um espaço Para poder Passar a noite tranquilo Sem estar atrapalhando ninguém E sem ninguém incomodar a gente também Ah não é estacionamento normal Vídeo na forma Brotanhada Nós já paradinho para descansar Meio ladeiro aqui O ônibus está meio torto Mas tudo bem Nós somos brotos E olha a neblina que virou isso aqui Sumiu tudo a cidade Previsão de 5 graus E nós aí dentro de casa Então só de boa Agora com a cabeça pouco pesada Por causa da altitude Já olha Hora do chimarrão Hora boa E de trocar fofoca Que no caminho gente No meio dessas cordilheiras aqui É bem raro onde tem sinal Quando tem é bem ruim E é muito tenso aviar e voar Também Mas vale a pena que é bonito Boa noite Brotanhada Só está ruim porque Um monte de gente Um monte de orquídeas nos barrancos E não tem onde parar E na subida não dá para parar Para mim poder gravar A fala de subida Já vou te ver Só anda de segunda agora Difícil por terceira Meio E oito quilômetros de subida Uma delas de hoje Oito quilômetros de segunda 10 por hora 11 por hora Um monte de orquídeas nos barrancos de subida Um monte de orquídeas nos barrancos de subida